... desenhar ao pé de um chefe, o que me deixa um bocadinho enervada. Estou aqui com uma camada de nervos. Estás aí o dia todo a preparar a minha desamplá-se. Uma camada de nervos. Estás bem tratado, mas estás a brincar. A setora não se esqueça que lá fora não é pressora. Melhor lição que o chefe me deu. Viste? Olha, ainda bem que foi o Luís a tirar. É que nós temos que confiar em nós. Ai! Eu tenho pena que não consigo replicar nada, porque acho que 80% das coisas que ele disse, não sei o que são. Eu olho para ti e imagino porquê que eu me meti nisto. Tem toda a razão. A curiosidade de uma criança que se vê em ti, a quereres aprender, fazia um sweet chili. O chefe disse-me para eu fazer um sweet chili sauce. E pronto, isso é já o que Deus quiser. E aproveitaste todas essas dicas. E isso deixa-me muito feliz e muito orgulhosa. Hesitei bastante, falei com a minha família, eles acharam péssima ideia, mas eu mesmo assim quis entrar nisto. Obrigada, chá.